Vai ser realizado neste sábado, conhecido como amanhã em todo o Brasil, o dia D de multivacinação contra a paralisia infantil, principalmente, né? Em Patinga, qualquer uma das 21 unidades vai funcionar de 8 da manhã às 4 da tarde, né? A reportagem com Gisele Ferreira e Rodney Ferreira está aqui, pode balançar. Apenas duas gotinhas e a pequena Ana Beatriz, de apenas um ano e meio, está imunizada contra a paralisia infantil. A mãe dela sabe da importância da vacina e por isso não perdeu tempo. Mantém as doenças em dia, tudo assim, para ela não ter nenhuma doença, nenhum tipo de vírus, nem nada. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, a paralisia infantil está erradicada desde 1994. E para que a estatística se mantenha assim, a recomendação é a mesma. Que crianças de 1 a 4 anos de idade completos sejam vacinadas, mesmo se o cartão de vacina estiver em dia. Nós estamos enfatizando com os pais que a única forma de você prevenir verdadeiramente uma doença imunoprevenível é com a vacina. Então a gente incentiva que eles venham, que completem o calendário vacinal, que vacinem as crianças, para a gente melhorar a nossa cobertura vacinal e para que as doenças imunopreveníveis não voltem. A campanha de vacinação vai até o dia 9 de setembro e também abrange outras vacinas. Lissa Muller tem 8 meses e foi levada pela mãe ao posto de saúde. Para deixar o cartão de vacina em dia, a menina foi imunizada contra o H1N1, um dos vírus responsáveis pela gripe. Qual que é a importância, mãe, de trazer a Lissa para vacinar? Eu acho importante porque, para a saúde dela, para a prevenção de outras doenças, a gente ficar sempre atento com a saúde dela, isso a gente sempre prioriza. Incentivar também as outras mães e papais? Sim, com certeza, sempre estar observando as datas certas, corretas para estar dando a vacinação, sempre importante. Sábado, dia 20, haverá o dia D da campanha. A expectativa da Secretaria de Saúde de Ipatinga é que somente nesta data 12 mil crianças e adolescentes sejam vacinados. Também, qual é o horário de funcionamento das unidades de saúde para que os pais possam trazer os filhos? No dia D, as unidades de saúde estarão funcionando entre 8 às 16 horas com todas as vacinas do calendário vacinal. Então, se você é pai, mãe e você precisa acertar o calendário da sua criança, aproveita essa oportunidade. E dá uma angústia ver a criança sendo espetada na coxa ali, mas tem que levar, tem que imunizar, isso é muito bom.